Ele está levando meu unicórnio, não deixa ele levar meu unicórnio, mas é claro que não, hein guarda, eu te enfrento seu dragão malvado Ah, deixa comigo, deixa comigo, já que você não vai deixar aqui, eu vou enfrentar você aqui, eu não tô com medo não Olha galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho, opa, tamo aqui no Avatar World e é isso aí Porque é o seguinte pessoal, eu tô conhecendo aqui, né, porque eu não conheço todos os lugares que tem aqui no Avatar, né Então quando não tem novidade, eu vou trazendo aqui, quer dizer, eu vou trazendo não, eu vou conhecendo os lugares aqui e mostrando pra vocês Então agora o lugar que eu vou conhecer é o teatro aqui, dessa parte aqui do acampamento É, ó, já chegamos aqui, olha só que legal, deixa eu só pegar o meu personagem Tô aqui, ó, já tô com o chapéu aqui porque eu tava fazendo aí o último vídeo Eu tava lá no acampamento e eu vou dar pra você, ó, você tá com uma cara simpática, menina, vou dar um chapéu pra você aí, o boné É, seguinte, ó, acho que nós viemos aqui já no backstage do teatro E olha só que legal, tem várias roupas aqui, ó Ah, você vai ser o dragão aqui, vai ser o monstro Você vai ser o príncipe, isso Você vai ser o príncipe, vamos colocar aqui o chapéu de príncipe em você, ó, que bonito E você vai ser a princesa Ah, você tá bonita, hein, ó, o pé de dragão Sapato da sereia, da sereia não, da princesa E o sapato do príncipe, ó, tem o chapéuzinho pra ela, ó, que bonito Que mais que temos por aqui? Olha, tem negócio de maquiagem, que legal Que mais, que mais? Temos mais roupas aqui, será? Temos mais roupas de histórias? Ah, temos mais, ó, temos vários vestidos de princesa e de príncipe Uh, que legal, olha só, vou colocando, tem mais monstro, ô Mais roupas de monstro aqui, ó, nossa Mais caretas aqui, ó, muitos monstros nessa história Ah, e aqui os chapéus Ah, que legal, muito legal Vamos conhecendo pra cá, depois nós vamos criar a nossa história Aê, Uba, olha só, tem, tem sax aqui, ó Ó, que bacana, ó, que legal Até eu toco aqui, será que tem som? Deixa eu ver Uh, sou bonita, hein, ó Que legal Muito bom E esse aqui, também tem som? Deixa eu ver Ah, não, que legal, gente Muito legal isso Opa, calma Gente, o tambor tem também? Que legal, nossa, é demais isso, é demais O que mais? Isso é foguete? Oi? Oi, foguete? Saiu? Ah, que legal Violão, agora eu sou bom no violão No violão eu sou fera Ó, ó, sou radical Uhul, yes Agora, calma, já tranquilizei Já tô bem, já tô na boa Gente, que legal isso aqui Dá pra fazer uma apresentação de sons Ó, tem mais coisa aqui, ó Quanta coisa, nossa Muito, muito legal A sereia vai ficar A sereia não, a princesa, Pedrinha Ela não é sereia A princesa, ó, abacaxi 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 não, abacaxi Nossa, quantos troféus Que legal Uou, dá pra fazer Muitas histórias Ganhei o troféu do sapinho Ganhei o troféu verde Ganhei esse aqui Muito, muito legal O que mais temos nessa caixa aqui? Mais roupas Ó, sapatos Muitos sapatos Olha Ah, tá Do pessoal que tava ali, né Tá, atendi Tem espada Ah, não Isso é muito legal Vou dar espada pra você E vou dar pra você Um 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 escudo, né Um canudo não Um escudo Ai, ai, ai Eu ia falar canudo, gente Em vez de escudo Olha só Tem aguinha aqui Pra galera que tá no backstage Ó, tô com fominha Não, mas eu não fico com fome, não Tem Um biscoitinho aqui pra mim Tem uma aguinha Ok Aqui tem, ó, vários Olha, eu acho muito legal Isso Eu tô lá da câmera Olha lá Vocês tão me vendo Que legal Deixa eu dar um tchauzinho pra câmera Oi, pessoal Já, já Vou misturar A nossa apresentação Vai ser muito legal Ó Que legal isso aqui, hein Cada um que você solta Tem um jeito Isso aqui garanto Que vai aparecer uns unicórnios Quer ver? Atenção Ai, que demais Olha aí A galera só tá aqui Sentada aqui, ó No palco Conhecendo tudo Olha só Tem as bandeirinhas Ah, ó Eles vão torcer Ah, não Que legal Vão torcer Que bacana Aí aqui, ó Tem um Tem um cenário Que é o palco Olha só Que bacana Dá pra fechar as cortinas Dá pra ir na torre Não, na torre Dá, dá pra subir na torre Ai, que legal Olha a espada de Excalibur Excalibur Dá pra ir lá atrás Que legal Ai, isso é muito legal Muito, muito legal Vamos deixar aqui Aí, deixa eu ver O que que muda aqui Deixa eu ver O que que é isso Ai, agora Olha lá Tem um macaquinho lá Ai, que bacana Esse cenário Se tem aqui, ó Um coco Ih, abriu o coco E aqui Será que alguma coisa Tem alguma coisa Aqui? Dá pra cavar? Será? Será que você cava aqui? Cava Ah, não Não, não Não, não Que legal Ai, dá pra fazer Muitas histórias aqui Que mais? Que mais? Essa outra Ah, tá Daí aqui é do show Do show Da galera Vai pegar lá os instrumentos E vai tocar aqui Nossa, muito, muito Muito legal Isso aqui Muito Mas eu vou deixar Nesse aqui, ó Nesse aqui vai ter A minha historinha É Aqui, ó Tem mais gente aqui, ó Já esperando o show Esse show não começa Esse show não começa Que temos um bebedouro De água Cadê? Achei que tinha uma pomba ali Mas não É um cisne É um ponto Ó Tem um negócio aqui Ah Pode abrir Pode abrir Por favor Quero uma pipoquinha Aí Porque o show já vai começar Como é que faz Pra tirar pipoca? Eita Como é que faz Pra tirar pipoca? Quero uma pipoca Ah, agora sim Aí Oxe Obrigada Muito obrigado Gente, tô meio sem voz Ai Passei por uma gripe E aí tô meio sem voz Nossa, a voz tá falhando Ai, ai, ai É Aqui tem muitas comidinhas Ó Que você pode comprar aqui Eu não sei Ah 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 E o seu pneu furou Você não tá vendo não? É Eu sei, Pedro Eu sei Mas eu não sei o que fazer Eu sei Eu sei Deixa comigo Olha aqui, ó Se a gente pegar a bomba aqui, ó Ó Ih, bomba Vem cá E aí a bomba vem aqui, ó E a gente vai encher o seu pneu Olha lá Tô enchendo, ó Ó Ó Tá vendo? Atenção aí, ó Haha Viu? Deu certo Deu certo Obrigado, Pedrinho Muito, muito obrigado Foi nada não Desculpa Desculpa não De nada Ai, gente Não ligue não Hoje eu tô meio meio Bora aqui Pessoal Bora Chegou a nossa vez aqui Vamos lá Fazer o nosso Nosso teatro Atenção Você fica aqui E a mocinha vai aqui Fica aqui Presa no castelo Atenção Era uma vez Uma princesa Que morava Num reino Super, 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 super Super distante E ela tinha o seu unicórnio Que gostava de fazer o cocô colorido E aí o dragão veio, né Dragão veio Dragão brabo Dragão tava muito brabo Ah, você, princesa Você vai ter que me dar O seu dragão Que faz cocô colorido Não, eu não vou dar Meu dragão Meu dragão não Meu unicórnio Meu unicórnio É muito especial para mim Não posso dar ele para você Sim, você vai dar para ele Para mim Você vai ver Eu consigo tirar aqui A espada de Excalibur E você vai me dar Esse unicórnio De cocô colorido Agora Ai, tá bom, tá bom Leve Pode levar ele Isso, isso Muito obrigada Eu ficarei rico Com esse cocô colorido E aí, né A princesa lá chorando Ai, socorro Ninguém nesse castelo Vem me ajudar Nesse reino Eu, eu estou aqui O que está acontecendo aqui Minha princesa amada Querida do coração Ele, ele está levando Meu unicórnio Não deixa ele levar Meu unicórnio Mas é claro que não Enguarda Eu te enfrento Seu dragão malvado Ah, deixa comigo Deixa comigo Já que você não vai deixar aqui Deixa que eu vou Eu vou enfrentar você aqui Você Eu não tô com medo não Não tô não Bora se enfrentar Bora Então vamos Bora Cadê minha espada Eita Eu não pego a espada Eita Vamos Eita Calma Calma Vai com calma Que a tua espada é bem maior Oi, faz barulho Oi, faz barulho É sério E aí o príncipe Ah, derrotou Me derrotou Oh céus Oh não Ai, tô morrendo de medo E eu vou sair correndo por aqui agora E aí a princesa Oh, você é meu príncipe Maravilhoso Ai, muito obrigada Você salvou o meu dia Era pra ele ter levado meu anel também Mas ele esqueceu Não viu na minha mão Ah, sim, sim Minha princesa Ufa, ainda bem que aquele dragão é meio desligado, né Ainda bem que ele não viu e deixou o seu anel e o seu unicórnio Ah, então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer comigo aqui O teatrinho aqui dessa área aqui do acampamento aqui no Avatar World Se gostou, já deixa aí o seu super like Se inscreve aqui no canal também Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo Mas antes, não esquece Não esquece que você é incrível Valeu, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri